Essa bateria tá errada. Os moleques tão quebrando todos eles. Vamos ver aí um show. No final do campeonato. E o Paulo Galatti já se posiciona ali ó, pegando a esquerda, onda boa. Furou o Lipe ali. Conseguiu voltar. E o Amarelo já vem remando atrás. José Augusto, ele que já acabou. Tem! Ficou! Quase! Deu uma embicada ali na rabeta. Voltando. Cebola tá aqui otimista, falando que vai melhorar. Ele vai, porque ele tá errada sempre surpreendente. E hoje a gente vai fazer uma saída da camisinha vermelha. Daniel Rolo voltando, completando a manobra. E na sequência a camisinha tá amarela. Essa é a outra camisinha amarela. Se ele faz... Um RS. Completou, mas... Saiu. Quase completou. Ficou a rabeta ali na finalzinho. Entrou de bada. Então, acho que os meninos vão tentar dar aquelas manobras vadoras pra tentar fazer a diferença. E você põe ela ali ó. Um rolinho ali. Garantindo o seu rolo. E lá vem o Misael, nosso baiano. Silva! Flipou ali, mas não conseguiu voltar. Mandou um flip-off ali na fechadeira e infelizmente não voltou. Não lembrei aí da onda do José Augusto. Mandou um rolinho ali embaixo. E o Misael, que deu esse flip aí, quase voltou. Então, parcial. Agora mudou o José Augusto que está em primeiro negocio. Peração do Paulo Galáctico. Porque o Paulo Galáctico precisa de uma diferença muito forte. Pra você pegar o de uma bolsa de novo. Precisa de 0.26. É o que ela sobe literalmente. E o Misael precisa de 3.036. Pra siglas pegar esse mundo. Agora vem o Ratio da 25 Пока. Re pede調hem a causa do Zan�� Neu. Prova Silêncio fica, garota, puxita e pênxara. Por favor, pán overrum. A gente tem mais duas categorias de água que vai ser o final e a gente finaliza o dia. Acredito que 3h40 a gente finaliza o dia. A galera torcendo aqui para o Gabriel. Para cima, Gabriel, Claudinho, Dancidas, Lina, Luiz Quinta, João, João Paulo, é isso aí. A galera torcendo aqui, acompanhando ao vivo em plena sexta-feira. Todo mundo tem aqui o celular que dá para dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo com os braços do Brasil aqui na Praia de Itacoatiada. A gente tem duração de 20 minutos que faltam menos de 16 minutos. Já tínhamos ondas boas ali, consideráveis, nesses quatro primeiros minutos. O Gabriel ainda não surfou e o Misael tem uma nota só de 1,5, precisando de uma outra. O José Augusto liderando com uma nota 3,25, 1,2, o Paulo Galáx, o Misael tem 5, e não tem a segunda onda surfa. A coisa que pode ser ainda nessa bateria. com essa bateria no final da SUI, esses dois, nível elevadíssimo, 5 minutos já de bateria na corrida. Vamos agora ir para uma onda do José Augusto, outro final, que você gostaria. E aí na onda de trás, olha quem vem, é o Gabriel, a primeira onda da bateria. Ele vem e manda o voo, continua na linha, vai tentar conectar. Ó, não consegue. Não tinha até uma onda ainda, né, Chavo? Agora vai entrar para somatória na clara briga. Olha aí quem vem atrás do Paulo Galáx numa festeira e manda o voo, voltando bem rápido numa onda só. Vamos ver, ele precisava de muito pouco para avançar para o primeiro. Agora vai movimentar aí o ônibuszinho. Vamos embora. Vamos esperar a próxima nota aí do Paulo Galáx. Eu já passo a parcial para vocês. O Paulo também estava no Chile, está correndo o segundo mundial, o Brown Jr. Ele falou muito também. A gente estava arretado, que vão atrás do circuito, que se dão muito bem. Olha só, o Paulo Galáx não é bem rápido. Uma volta limpa. Então, o Paulo Galáx agora avançou para a primeira posição, tirando 5.5 nessa última onda. Ele precisava de bem pouco, tirou 5.5. O Diego vai primeiro e aumentou a diferença agora para o José, o Gusto precisa de 7.26 para avançar para o primeiro. Essa é a grande final da categoria sub-18. O Gabriel Ferreira avançou, trocou com o Misael para o Cesário. O Misael para o Cesário está na quarta posição agora e o Gabriel avançou para a terceira. E o Gabriel Ferreira Ferreira, desculpa, o Misael chegou ali, mandou um rolão, completa a manobra, tentou continuar ali. Misael precisa de 9.1 para estar na zona de classificação e o Gabriel Ferreira que vem agora também, voltando nesse rolo, precisa de 6.91 para extrair em segundo. Esse rolo está aqui, voltando para o César, jogando a onda de novo. E olha essa onda que está subindo para o Paulo. Ai, parecia boa. Olha essa onda do José Augusto também. Parece que está muito boa. Ele vai arriscar alguma coisa maneira ali. Mandou um rolo. vamos ver se ele volta. Não conseguiu voltar. Uma volta bem complicada. bastante água. E olha... Essa é a final, a grande final da categoria sub-18. O Misael César e o José Augusto também vão permanecer na água, na real, porque eles também estão na final do ano. mais feminino. É, sempre a uma mais feminina primeiro que o feminino, eles vão mais a mesma Laika, né? Ó, então, a última final da Open vai ser na sequência. Eles vão continuar. Dois atletas continuam na água. Ou trocam Laika, não sei. Tem que ver como é que vai funcionar, mas os dois estão na final da Open na Avenida também. Olha a onda do Paulo subindo ali na direita. não sei. Olha, então, o Gabriel Ferre assumiu a segunda colocação ali, ele conseguiu tirando 2.9. Agora, o José Augusto está em terceiro, precisando de 7.6. E o Misael precisa de 6.51 para avançar na segunda. 9 minutos e tudo pode mudar nessa bateria? Não. E só o portal não afetar o que eles precisam, mas isso também, qualquer H1 já tem o potencial de fazer isso acontecer. É. que a gente vai fazer isso acontecer. É. 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 Obrigada. Obrigada. Que onda para o José Augusto. Ele precisa de 7.26 para ficar em primeiro. E é aquilo que a gente estava conversando. Eles têm total potencial de fazer essa onda. O José Augusto aí se mostrando um atleta muito forte. Na categoria sub-18. Um RS muito solto. Continuando na linha. Mandando, finalizando com um rolo muito bom também, projetado. Dando um clima ali. O que você acha que a gente vai fazer? Ele comemora ali no final. Acho que ele faz essa nota. Misael e José, daqui a pouquinho a gente passa as coordenadas. Ele que precisava de uma onda. Olha essa nota que o José Augusto tirou. Tirou a maior nota da bateria. Na grande final da sub-18. Misael, você vai permanecer com a camisa branca. José Augusto conseguiu 8,5 na última onda. Tendo um RS limpo e um rolo bem bonito também. Parabéns pela onda aí, José. O Paulo Galati precisa de 6,26 para estarem primeiro. O Israel precisa de 6,66. E o Gabriel Ferre precisa de 8,16 para ser primeiro. Só para vocês saberem que esses dois atletas, o Paulo e o José, vão fazer a grande final também da categoria sub-18. Então, eles vão permanecer com a mesma laicra. Para já finalizar a categoria também sub-18. Eles estão dando uma treinadinha ali para a próxima final. O Gabriel vai vindo aí. Vocês de 8,16. Vamos ver o que ele vai buscar nessa onda aí. O Gabriel reagindo. Vamos lá. Carta de O. Carta de O. Agora, eu não lembro se é o José, o Misael e o José ou é o Misael e o Paulo. O que você falou? O José. Era o José. Era o Misael e o José na final da Open. Olha essa onda para o José. É, eu acho que é o Misael. Caraca, que rolo maneiro, brother. Ele comemora mais longe. Ele vai trocar 3,25. Ele vai deixar o Gabriel Ferre na combinação, provavelmente. Bem bonito esse rolo. Ele está ali seguindo em casa. Uma onda grande com tamanho. Ele conseguiu projetar bem o rolo, voltar rápido. Então, Thiago, eu falei errado. O Misael fica com a camiseta branca que está na final da sub-18 e o Paulo também. Ah, beleza. Então, o Misael e o Paulo que vão continuar na bateria indo para a final da categoria Open também. Categoria sub-18, né? Não. Essa é a sub-18. É a sub-18. Desculpa. Na categoria Open. Verdade. Fiz a confusão. É muito atleta igual nas duas categorias. É, pô. Os moleques estão sinistros, brother. Olha lá. Olha o José Augusto. Deixou todo mundo em combinação agora. O José Augusto está com somatório de 15,75. 7,25 a última onda. Está todo mundo em combinação, precisando de 15,76. O Misael mandou um RS ali na última onda. Vamos ver quanto é que ele tira ali para diminuir a diferença. O Misael, sua última onda valeu 5,5. Vai para a direita. Você pula para a segunda colocação, Misael. Olha isso. Todo mundo em combinação. Misael, putz, precisando. Ele virou, vai para a segunda colocação, achando o Paulo com 5,5,5. Ele tem o 5,5, 5,1. Então, o Paulo precisa... Quer dizer, a junta não tem a combinação, mas... Misael e o Paulo estão em uma diferença de um ponto, né? Falando 2 minutos. Sim. Falando 2 minutos. Deixa eu só explicar aqui. O Paulo, o Misael e o Gabriel, eles precisam de duas ondas se quiserem ser campeão sub-18. Porque mesmo que eles tirem um excelente 10, eles não conseguem estar em uma pontuação acima do José Augusto. Então, todo mundo está em combinação. O José Augusto quebrou nessa bateria. É, o José Augusto deixou todo mundo em combi. A Geraldine combi. A Geraldine pegou duas excelentes. Nota. Realmente merece esse título. Faltando 2 minutos aí, o Misael está em segundo. O Paulo Galati está numa diferença muito baixa para o Paulo Galati. Os meninos devem estar ali cansados, né? Já vai... 40 minutos dentro d'água e já surfaram. Eles entraram 4 vezes na água, essa é a quarta vez que eles entram, é isso mesmo? É, acho que... Sim, né? Já estão correndo desde o início. Mas os atletas estão de parabéns. Surfaram muito. Condições difíceis de estar com a diária. Os atletas não são daqui, né? Então, realmente uma onda mais pesada do que o local de treino deles, acredito eu. E eles estão se sentindo bem caro. E eles estão se sentindo bem caro. E eles estão se sentindo com pressão, com força, com fulminês. E que se o Paulo Galati precisa avilhantar o evento, né? Bem legal ver essa categoria de base explodindo assim, dessa maneira. Então, vamos entrando aí. Atenção, Zacarias e Davi, vocês já podem entrar na água. Para os 30 segundos finais da sub-18. Então, acho que é impossível do resto da galera tirarem duas ondas aí para conseguirem tirar o José Augusto da primeira colocação. Então, parabéns, José Augusto. Se consagrando aí o grande campeão da categoria sub-18. E o Paulo Galati que vem na onda para tentar para o segundo. Errou o backflip ali. Final de bateria, resultado oficial. Misael Cesar em segundo. Paulo Galati em terceiro. Gabriel em quarto. José Augusto. Parabéns, grande campeão. Fazendo uma ótima performance na grande final da sub-18. Incrível. Quebrou demais. Muito legal. Parabéns, José. Arrebentou. Atletas carentes. Quebrou aqui em terras cariocas. Terras carentes. Itacoatiara. Power. Pesadíssimo. Se falam muito. Todos os atletas. É isso aí. Augusto é primeiro. Rafael e Paulo permanecem na água para fazer a grande final da categoria sub-18. É isso aí, José. Vamos comemorar agora, ó. Vamos lá. E aí, Obrigado.